A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O homem que me ensinou a minerar e, sinceramente, eu não sei o que vou fazer sem ele. A CIDADE NO BRASIL É muito mais que o funeral, ou as duas semanas, desde que meu avô se foi. Para mim, é muito mais do que isso. 2 de abril de 2016 A família Chernobyl se reúne para se despedir de John Chernobyl, o avô e mentor de Parker. Eu estou orgulhoso, porque você teve um sonho e não desistiu até ele se realizar. O que mais eu poderia querer? Nada. Eu te amo, vó. Eu também te amo, Parker. Eu não sei como vão ser os próximos meses, mas... Não vão ser fáceis. É difícil. É difícil. E aí, cara? Tá bonito. Você também. Valeu. No fim das contas, esse ano vai ser diferente, sem a presença do John. Mas, sei lá, foi um ano difícil para todo mundo. Eu espero que a gente possa vir até aqui, se reunir e comemorar juntos a vida do John. E isso nos torne mais próximos como equipe. Eu espero que a gente possa superar esse verão e ter outra ótima temporada. Eu espero que a gente possa superar esse verão e ter outra ótima temporada.